Ah pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, encare cada desafio como se fosse uma chance de crescimento, é isso aí, se tá difícil, continua, estar difícil, estar um desafio muito grande de se fazer, esse é o principal feedback de que você está no caminho certo, no caminho certo da conquista, no caminho certo do sucesso e no caminho certo de ser feliz com suas realizações, sabe por quê? Encare cada desafio como se fosse uma chance de crescimento, foco na missão, valeu!